Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Eu disse, quando ela joga e o bunda no chão Quando ela sarra com a bunda no chão Chão, 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 bai Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Eu disse quando ela joga o fumo no chão Quando ela sai do chão, do chão, do chão Quebra a Z Suiga minha banda vai Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz Eu disse é muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela joga o fumo no chão Quando ela sarra com a bunda no chão Eu disse quando ela mexe com a bunda no chão Chão, chão, chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela joga o fumo no chão Quando ela sarra com a bunda no chão Eu disse quando ela mexe com a bunda no chão Chão, chão, chão Joga pra cima, Z Quem sabe faz ao vivo, meu filho A Z da pitanga Estou doada